Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A Justiça Eleitoral confirmou por sentença a decisão liminar que determinou a retirada de quatro dos cinco vídeos postados pelo advogado José Batista Silveira Pereira em sua página da rede social Facebook e condenou o advogado ao pagamento de multa de R$ 5 mil para cada processo. Os vídeos onde o advogado aparecia demonstrando que seriam, no seu entender, irregularidades cometidas pelo governo Silvio Raffaele foram considerados pela magistrada doutora Débora Vissoni como contrários à lei eleitoral por representarem ataques ao candidato. As decisões ainda cabem recurso. Nossa redação entrou em contato com um advogado que não quis manifestar sobre o assunto. A Cicred Centro-Leste. A Cicred Centro-Leste.